A empresa francesa Alston é envolvida em um outro escândalo de pagamento de propinas no Brasil. A auditoria interna da companhia confirma o pagamento de 6 milhões de reais em suborno na venda de equipamentos para a usina hidrelétrica de Itá, em Santa Catarina. A usina entrou em operação no ano de 2000. A Alston forneceu as turbinas de geração de energia. A hidrelétrica de Itá custou 700 milhões de dólares e foi construída por um consórcio que reúne empresas privadas e públicas, entre as quais CSN, Odebrecht e Eletrobras. A auditoria interna da Alston é o primeiro documento oficial da companhia que admite o pagamento de suborno no Brasil.